Meditações para o mês do Sagrado Coração de Jesus, segundo o Santo Afonso de Ligório. Segundo dia. Objeto da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Para bem fazer conhecer o objeto desta devoção, cumpre-nos dizer que ele é duplo, espiritual e material. O objeto espiritual é o amor em que arde o coração de Jesus Cristo para com os homens, mas atenta à circunstância de ser o amor sempre atribuído ao coração, como atestam muitas passagens da Escritura. Meu filho, dá-me o teu coração. Provérbios 23, 26. Meu coração e minha carne exultaram no Deus vivo. Salmo 83, 3. Ó Deus, sois o Deus de meu coração e minha herança para sempre. Salmo 72, 26. O amor divino foi difundido nos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romano 5, 5. O objeto material ou sensível é o Sagrado Coração de Jesus, não tomado só, mas unido à Santa Humanidade e, por consequente, à Divina Pessoa do Verbo. Duas razões urgem conosco para honrarmos este coração material de Jesus. A primeira é que o coração é uma das primeiras fontes e um dos primeiros órgãos da vida do homem, porque os fisiologistas dizem comumente que o coração, ao qual se referem todas as artérias e todas as veias, é a fonte e o princípio da circulação do sangue, e, por consequente, não há dúvida que as outras partes do corpo recebem movimento dele. Se, pois, o coração é uma das primeiras fontes da vida humana, é de estranhar que lhe caiba especial função nos afetos do homem? De feito vê-se que a dor e o amor fazem muito mais impressão no coração do que em qualquer outro órgão. Pelo que concerne, em particular, ao amor, lê-se na vida de São Felipe Neri que nos ardores de seu amor para com Deus o calor de seu coração se fazia sentir no seu peito e que o Senhor separou miraculosamente as costelas do santo a fim de dar a este coração abrasado mais espaço para mover-se. Santa Teresa refere que Deus enviou muitas vezes um anjo para lhe ferir o coração e que ela ficava, depois, tão inflamada no amor divino que, entre ardores, desfalecia. Mas há ainda outra razão que nos impele a honrar o coração de carne do verbo manado. A igreja julgou bem venerar diversos instrumentos da paixão de Jesus Cristo como a lança, os cravos, a coroa, os espinhos isto porque eles tocaram os membros do Salvador que tiveram tormento particular na sua paixão. Não é, portanto, justo que honremos com o especial culto o sagrado coração de Jesus Cristo que teve tão grande parte nos seus afetos e nas imensas dores que padeceu à vista dos tormentos que lhe eram preparados e da ingratidão que os homens iam opor a seu amor? O suor de sangue de Nosso Senhor no Jardim das Oliveiras não se pode explicar senão por um violento aperto do coração que parou o curso do sangue e o forçou a derramar-se fora. E este aperto do coração provinha certamente das penas interiores de temor, desgosto e tristeza que Jesus sofreu. Segundo a narração dos evangelistas ele começou a experimentar o temor e desgosto a tristeza e a aflição. Prática Vou colocar num lugar de honra na minha casa a imagem do sagrado coração de Jesus. Este coração divino será de agora em diante meu rei, meu sumo bem o objeto de todos os meus afetos consagrar-lhe-ei minha pessoa, minha família e tudo o que me pertence. Afetos e súplicas Meu Jesus, Redentor e Deus meu já que para conhecer e honrar vosso coração sagrado vós me haveis preferido a tantos outros que o não conhecem e não honram justíssimo é que eu vos prefira ao mundo inteiro. Vós vos destes todo a mim justo é que eu me dê todo a vós e sejais o único objeto de meu amor. Sim, meu Jesus eu vos amo sobre todas as coisas e só a vós quero amar vós vos destes a mim sem reserva a vós me dou sem reserva aceitai-me eu vos rogo e não desdenheis o amor de meu coração ainda que ele tenha outrora amado as criaturas e até as tenha preferido a vós soberano bem aceitai-me conservai-me sem vosso socorro não posso fazer mais que trair-vos pois que me escolhestes para vos amar fazei que eu vos seja fiel e reconhecido ó belas chamas que correis do coração de Jesus abrazai-me e destruí meu coração todos os afetos que não são para Jesus fazei que eu não viva mais senão para amar este amável Salvador que quis dar a vida para ser amado de mim ó Maria Mãe de Deus vós sois não somente minha rainha mas ainda minha mãe já que vos dignastes por vossa intercessão unir-me ao coração de Jesus socorrei-me agora e não me abandonei jamais para que minha vida e minha morte sejam dignas de um discípulo deste coração divino oração oração jaculatória ó coração de Jesus fazei que eu seja todo para vós como sois todo para mim exemplo citemos algumas palavras da bem-aventurada Margarida Maria no dia de São João evangelista depois de ter recebido de meu divino Salvador uma graça mais ou menos semelhante a que recebeu na tarde da ceia este amado discípulo o coração divino me foi representado como em refulgente trono formado de fogo e chamas mais brilhante do que o sol e transparente como cristal a chaga que recebeu na cruz aí aparecia visivelmente e uma coroa de espinhos circundava esse sagrado coração que tinha uma cruz em cima meu divino mestre me fez entender que os instrumentos da paixão significavam que o amor imenso consagrado por ele aos homens fora a origem de todos os seus padecimentos que desde o primeiro momento de sua encarnação todos esses tormentos detinam sido presentes e a cruz foi então por assim dizer plantada em seu coração que ele aceitou desde então todas as dores e humilhações que sua santa humanidade devia sofrer durante o curso de sua vida mortal e ainda os ultrajes aos quais o exporia até o fim dos séculos no santíssimo sacramento seu amor aos homens ele me fez em seguida conhecer que o seu grande desejo de ser perfeitamente amado dos homens tinha lhe feito formar o desígnio de lhes manifestar seu coração e de lhes dar nos últimos séculos este último esforço de seu amor propondo-lhes um objeto e meio tão próprios para os obrigar a amá-lo e amá-lo solidamente abrindo-lhes todos os tesouros de amor misericórdia graça santificação e salvação que ele contém a fim de que todos aqueles que quisessem lhe render e grandear toda a honra e amor que lhes fosse possível fossem enriquecidos com profusão dos divinos tesouros de que ele a fonte fecunda inexaurível mas assegurou-me que tinha singular prazer em ser honrado por meio desse coração de carne cuja imagem queria fosse exposta em público a fim de mover o coração insensível dos homens prometendo que derramaria com abundância em todos os que o honrarem todos os tesouros de graças que o enchem esta imagem atrairá toda sorte de bênçãos sobre todos os lugares em que for exposta para ser honrada com culto especial vida de Santa Margarida Maria de graça de graça de graça Amém.